Boas pessoal, mais um vídeo e neste vídeo vou-vos mostrar aqui um carregador bastante pequeno, é o ISDT-Q6 Plus é um carregador novo, tem um ecra a cores, bastante agradável isto aqui é a caixa, uma caixa bastante simples temos aqui um pequeno manual de instruções aqui temos o carregador e aqui temos algumas fichas XT-60 que estão aqui no fundo da caixa com os devidos protetores e basicamente é isto que vem na caixa do carregador vou-vos meter aqui a caixa aqui ao lado, vou-vos tirar aqui o filme de proteção eu vou-vos meter aqui uma hélice 5 polegadas aqui em termos de comparação e como podem ver é bastante pequeno, o carregador é muito mais pequeno que a hélice facilmente transportam isto na vossa mala na vossa mochila que traz o quad e conseguem facilmente carregar as vossas baterias o objetivo aqui é ligar, ter uma bateria grande que liga este XT-60 para conseguir carregar as vossas baterias e neste caso vou utilizar uma bateria que aqui tenho de 16000 e esta bateria deve dar para carregar 9 baterias normais de 1500, 9, 10 depois terei que testar existe sempre alguma energia que é desperdiçada porque vai haver aqui a energia que é gasta pelo carregador etc, por isso existe sempre alguma energia que é desperdiçada vamos então ver aqui como é que funciona aqui o carregador ele já ligou, é bastante rápido só tem um botão para navegar aqui pelo menu se clicarem rapidamente tem acesso logo ao menu de carga por assim dizer onde tem aqui o tipo de tarefa que querem fazer se é carregamento, se é descarga ou é storage muito simples, a carga é valenciada sempre tipo bateria isto carrega basicamente todos os tipos de bateria Lipo de alta voltagem, Lipo normal, Lylon, Life, PB, NMH, NMCD ou seja, tem aqui praticamente todos os tipos de baterias ou pelo menos aquelas mais utilizadas tem aqui o perfil permite alterar aqui a voltagem final da bateria se vocês não quiserem que a bateria fique a 4.20 e por um motivo qualquer querem que fique a 4.25 existem competições que por exemplo a voltagem máxima permitida é de 7V as competições PHY, por exemplo, é esse o caso podem alterar aqui a voltagem por célula para 4.25 e uma 4S vai ficar a 17V em vez de ser a 16.80 por exemplo, é uma das utilizações aqui o número de células amperagem de carga que vocês querem carregar a vossa bateria e aqui começar a tarefa eu vou utilizar agora aqui uma bateria só de exemplo vou utilizar aqui uma 3S 2200 apenas a título de exemplo só para ver como é que funciona para vos mostrar a funcionar a ligação aqui do cabo de balanço vou tirar aqui um pouco o zoom a ligação aqui da porta de balanço começa sempre deste lado neste caso isto é uma 3S ou seja, vamos utilizar 4 dos pinhos 3 deles ficam livres não sei se conseguem ver e agora vamos carregar aqui um start task e a bateria vai começar a carregar estamos já aqui a voltagem por célula da bateria ele vai meter aqui exatamente quantos miliamperes é que estão a ser carregados qual é que é a capacidade da bateria em porcentagem para ser facilmente conhecido qual é que é o tipo de tarefa e aqui a resistência interna por célula que neste momento ainda não está a ler mas também é possível fazer isso temos aqui mais algumas informações temperatura, etc é um carregador que tem em termos de já temos aqui o valor por célula das resistências internas e agora iríamos esperar até que acabasse a carga não vai ser o caso porque não vamos ficar aqui à espera vamos fazer aqui stop e para entrar agora então aqui no menu de sistema um long click e conseguimos entrar aqui no menu de sistema para alterar aqui definições que queiramos luz do ecrã temos de definir automaticamente para ele medir de acordo com o nível de luz para ajustar aqui o nível de luz do ecrã conforme o nível de luz exterior o volume a linguagem aqui o firmware aqui informações sobre o firmware que está instalado verificações e basicamente é isto o carregador em si é muito simples mas ao mesmo tempo é bastante completo tem tudo aquilo que vocês precisam não é um carregador bastante pequeno estamos a falar de um carregador que tem 300 watts 14 amperes ou seja, isto é um carregador bastante potente não se deixem iludir pelo tamanho do carregador que é um carregador cheio de funcionalidades e bastante pequeno para levar para qualquer sítio isto é um carregador fantástico depois se quiserem tem sempre extras neste caso temos aqui uma placa de carga paralela do qual não sou grande fã no entanto reconheço que existe aqui alguma vantagem em termos de transporte este carregador com esta placa consegue carregar 4 baterias ao mesmo tempo em paralelo daí que eu reconheço que existe aí alguma vantagem e este borde de carga paralela tem um acabamento fantástico em alumínio nota-se que é bastante sólida não é uma coisa feita de fraca qualidade nota-se que existe aqui algum cuidado de fabrico esta marca ISDT é uma marca que ainda há bem pouco tempo não era muito conhecida mas que agora ficou bastante conhecida por esta série de carregadores novos pela facilidade de transporte acima de tudo para ligar aqui a carga paralela ligamos aqui ao topo isto é 60 ligamos aqui ao output e agora vamos ligar aqui na porta de balanço ligamos aqui o cabo de balanço e agora ligamos aqui na porta paralela o mesmo cabo de balanço neste momento já estamos prontos para ligar aqui 4 baterias e temos as portas de balanço aqui e conseguimos carregar 4 baterias apenas com este setup este carregador carrega a T6S esqueci-me de referir isso já devem ter reparado aqui pelo menu etc no entanto para atualizar o firmware existe aqui uma porta de atualização que eu não tinha conhecimento na altura que encomendei encomendei o dispositivo para fazer a atualização mas se quiserem fazer a atualização tem que comprar custa cerca de 6,5€ por causa da venda desse género e basicamente liga aqui e permite fazer a atualização do firmware neste caso este está desatualizado já verifiquei existem algumas correções que entretanto foram inseridas e que já comprei o cabo para atualizar basicamente sobre este carregador é tudo é um carregador bastante compacto como vocês podem ver podem levar para qualquer sítio este carregador sem grandes problemas é o ISDT Q6 Plus bastante pequeno muito bem feito com dissipação de calor saída para a bateria ligação a uma bateria qualquer que vocês tenham 4S funciona bem eu julgo que podem ligar até 6S pelo menos exato o input é até 6S 32V ou seja qualquer bateria que vocês tenham seja 4S, 5S ou 6S conseguem ligar aqui e carregar as vossas baterias no terreno de forma rápida simples e acima de tudo segura se quiserem carregar mais que uma podem comprar a placa de carregamento em paralelo que é uma forma também bastante compacta de conseguir carregar 4 baterias ao mesmo tempo com este mesmo carregador é basicamente uma solução de carga que podem transportar facilmente não se esqueçam de deixar o vosso gosto e fiquem ligados para mais vídeos obrigado por assistirem e aí